Essas mina tão igual violino, tão querendo ser tocada Essas pirãs tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu vira a cara e passa a vara, eu vira a cara e passa a vara Vira a cara e passa a vara, eu vou Vira a cara e passa a vara, eu vira a cara e passa a vara É more a nuca, cara É more a nuca, cara